O que é o imperialismo? O imperialismo é o exercício desse poder, quer dizer, que os Estados Unidos exercem diretamente. Não tem nada de um império vago como um campo magnético, não é nada disso, é imperialismo mesmo. É o exercício da força, quando necessário, chega ao exercício da força, como foi, por exemplo, recentemente o caso da Líbia, como talvez venha a ser o caso da Síria. O acordo que vem sendo celebrado da Síria entregar as armas químicas, a meu juízo, é o prenúncio da intervenção. Não há intervenção na Coreia do Norte porque o país tem armas de destruição, tem arma nuclear, por isso é que não há intervenção. Houve intervenção no Iraque porque não tinha as armas nucleares que diziam existir, mas não tinha. Então, a diferença é essa. Então, o exercício é um exercício do imperialismo mesmo. É diferente, como mencionou o Walter, do imperialismo do século XIX, que exigia a ocupação. Exigia não. Levou a ocupação de muitas áreas, a administração direta, mas hoje temos a administração indireta. Um grande número de países da África, por exemplo, está submetido à administração indireta do Fundo Monetário, ou do Banco Mundial, que administra a economia dos países, que determina quais são as regras, ou a administração indireta através das próprias classes hegemônicas. Então, o próprio império, o centro do império dos Estados Unidos, se apresenta como democrático. Não, nós não somos imperialistas, nós somos um país democrático. Nós não intervimos. Nós não espionamos ninguém. Aliás, espionamos em benefício de vocês. Deveria ter ocorrido alguém sugerir aos Estados Unidos que nós, como somos beneficiários da espionagem, nós devêssemos também contribuir para os custos da espionagem. Já que nós nos beneficiamos, devemos participar com os custos. Não é verdade? Enfim. Então, existe o imperialismo. O imperialismo é essa capacidade e decisão de intervir. Não é só capacidade, não é decisão de intervir, que os outros países não têm. Nem a França tem, exceto em alguma colônia africana, volta e meia ali no Mali e tal, a Inglaterra de forma muito limitada. Mas quem tem o poder global em todos os temas, que intervém em todos os temas, que tem a sua visão de todos os temas, são os Estados Unidos. Então, ele é diferente, porque as condições tecnológicas são diferentes, a capacidade de intervir é muito maior. A diferença entre Roma e os povos bárbaros é muito menor do que a capacidade entre os Estados Unidos e os povos bárbaros atuais. A capacidade militar, econômica e ideológica é muito maior. Muito maior. Gostei muito do comentário do Volta sobre que os nossos aliados social-democratas são agentes do imperialismo. É que no Império você tem algumas colônias de primeira classe. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha, são colônias e aliados, são acólitos nessas operações. Você pega a operação no Irã, estão lá, isso é um prelúdio, estão lá os cinco grandes potências e mais a Alemanha. Já a introdução da Alemanha de novo no condomínio de Kikautsky falava no passado, mas que tem uma liderança em contexto. Os Estados Unidos, ao fazer a sua política externa, não consultam os seus aliados, que vivem, aliás, reclamando de que não são consultados. Fazem a sua política e fazem. E, digamos, enquadram depois os outros Estados para colaborar com eles, para transformar suas operações em operações multilaterais. Então, tem ali meia dúzia de soldados de Nova Zelândia, no Afeganistão e assim de outros países. Mas, no fundo, obviamente não é uma intervenção multilateral nem autorizada. Eu gostei muito da crise, a festa do povo. Eu só acrescentaria que, em vez de haver festa do povo, houve a festa do capital. A crise levou a grande festa do capital, porque nenhum banco foi punido, nenhuma agência foi punida, nenhum executivo que tem salários extraordinários foi punido, em nenhum momento, exceto, coitado, aquele... Como é que era o nome dele? Magdorf, né? Aquele Magdorf pagou o pato. Porque todos os outros executivos, dos grandes bancos, das grandes auditoras, nenhum foi punido, que eu tenha conhecimento. Não houve regulamentação do setor financeiro, continua tudo como estava antes. de modo que é uma festa. Eu acho que essa discussão sobre a interpretação da China, da transição para o socialismo e tudo, é diferente. Quer dizer, é diferente não em relação ao que ele disse, que é realmente uma questão importante, ligada à questão do Estado brasileiro, da relação do Estado com o capital. Eu acho que isso é muito pertinente, essa discussão. Por outro lado, a economia chinesa se tornou uma economia que tem, aliás, a grande participação das empresas estatais, muito importante, muito importante, na área de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, mas as grandes empresas multinacionais estão exportando para o mundo. Exportando para o mundo e contribuindo de forma muito importante para o desenvolvimento, para as taxas elevadas de crescimento chinês. Então, de modo que é uma questão do subimperialismo, a ação forte do Estado brasileiro, é muito importante. E a relação do Estado, e o fim do ciclo, que é a relação do Estado brasileiro com o capital. Eu queria dizer que, quando o PT, a opinião minha, o PT ganhou as eleições, mas não ganhou o controle do aparelho do Estado. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Então, se tomarmos, no Congresso, o legislativo, a bancada do PT, a bancada é muito pequena em relação ao total. Então, não tem nenhum controle do legislativo. 19%. Portanto, não tem nenhum controle do legislativo, que é um setor essencial para a elaboração das normas e dos programas de governo. No judiciário, mesmo com as nomeações que foram feitas, temos a minoria absoluta. Não sei nem se temos minoria, se é que tem algum representante no STF. Nem sei se tem representante no STF. Talvez o melhor representante tenha sido o Lewandowski. Talvez aquele que agiu com maior coragem. Porque os outros não só agiram do outro lado, alguns deles ou outro não se destacou em relação ao absurdo que foi a ação penal. Então, o judiciário é todo, todo, todo do outro lado. E no executivo, há grandes setores do executivo que são ainda controlados, não propriamente pessoas que são filiadas ao PSDB, mas são pessoas de alma tucana. Quer dizer, então, o BNDES é um verdadeiro parque ornitológico. É uma coisa extraordinária. O Itamarati e o Dinsílvia conhecem bem. Se houver ali 5% de pessoas à esquerda, 6%, 6%. 6% ou 6 pessoas? 6%. Mas a grande maioria são pessoas de centro, centro-direita. Não há propriamente pessoas de direita, porque isso é um mau gosto extraordinário. Mas são pessoas de direita. Você precisa ser de direita mesmo? Não, não. Como os intelectuais, é difícil encontrar um intelectual que se proclame de direita. e se proclama de centro-esquerda. Quer dizer, o espectro político brasileiro termina na centro-esquerda. Aí não tem mais ninguém de direita. Você vai dar o centro-esquerda? Não, eu não. Eu sou de centro-esquerda. Ou sou de centro. Quer dizer, vocês já estão aceitando ser de centro, hoje em dia. Mas, enfim. Então, não há propriamente um conflito entre o Estado, o seu conjunto, e o capital. Não, não há, não. Eu vou dar um exemplo simples, um exemplo objetivo. A questão da política de desonerações. Isto é, o capital, o grande capital, foi desonerado, sem nenhuma exigência. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nem nenhuma cobrança. De ninguém, aliás. Aparentemente. Com grande alegria da mídia e tudo. Enfim, mas foi, obviamente, uma ação de grande benefício do capital. Então, por que isso foi adotado? Porque há uma alma neoliberal. Que, digamos, está no substrato de muitos setores da área econômica do governo, principalmente. Porque as outras áreas, inclusive, dependem da área econômica. O MDA, a Secretaria das Mulheres, a Secretaria de Promoção Racial, tem orçamentos. Não são nem orçamentos, são quase orçamentos domésticos. Tão pequenos que são. Então, o controle mesmo da economia, no Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda não manda nada. É o Ministério da Fazenda, e o MEDIC manda coisa alguma também. Tampouco. É o Ministério da Fazenda, onde está ali. E ali nós podemos ver a constelação dos cargos de chefia. E eu digo isso aqui para não dizer nem que eu não disse a verdade. A constelação dos cargos de chefia são pessoas que têm uma visão neoliberal da economia brasileira. Controle da inflação, superávit de primário. Só não fazem mais, não sei bem porquê. Não sei se tem alguém aqui em São Paulo que impede. não sei se tem alguém aqui em São Paulo. O resto é o sonho. O senhor perguntou por que o Paraguai desejaria voltar ao Mercosul. Eu acho que, se ele sair do Mercosul, ele perde o direito ao ingresso livre das mercadorias. Porque se ele sai do Mercosul, ele sai da União Aduaneira e sai da zona de livre comércio. Em princípio, teoricamente. Pode mandar um acordo só de comércio. Não, pode. Pode ou não, mas corre esse risco. Pode ficar em nada assuteado. Pode, pode, pode. Mas pode correr, poderia correr esse risco. Então, talvez, não vou discordar, porque eu aprendi em seminário há muitos anos. Você nunca deve discordar de ninguém em seminário. Você pode fazer um comentário, mas discordar é horror. É uma deselegância. O primeiro seminário que eu fui na vida, o Cinto falou uma porção de coisas. Acho que é aquele Winston Fritz, de saudosa memória, que não morreu ainda, mas... Ele disse, e aí eu disse, olha, eu queria dizer que eu não concordo e tal, criou um mal-estar horrível. Foi uma coisa terrível. Aí eu aprendi que não se discorda. Você pode fazer um comentário. Muito leve. Mas, enfim. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o... Não, mas eu nunca vi em nenhum seminário alguém discordar de ninguém, frontalmente. Você pode até dizer tudo o contrário, mas não diz que está discordando. Ele diz tudo o contrário, mas não diz que discorde. Não contesta, né? Eu queria só mencionar que eu realmente... Eu acho que a ALCA está no horizonte. Quer dizer, a CNI, a Fiesp desejam... Não a ALCA no sentido de um acordo multilateral, mas um acordo com os Estados Unidos. Um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E o acordo com a União Europeia é, digamos, o início desse processo. E é muito grave. Por várias razões. Porque estão lá no trabalho, mas, enfim. Em primeiro lugar, porque nada ganharemos. A média da tarifa industrial europeia é muito baixa. Então, nós vamos ceder muito na área industrial. Vai ser uma inundação. E ganhar muito pouco. Inclusive, porque... Porque é uma coisa que não está sendo muito discutida hoje em dia. Que é a questão do capital estrangeiro na economia nacional. A economia nacional é dominada pelo capital estrangeiro. A grande economia. Não o botequim, padaria. O posto de gasolina tem a menor importância. Eu digo que as grandes unidades de produção, hoje em dia, grande parte delas são estrangeiras. Ou são associadas ao estrangeiro. Não são estrangeiras, mas são associadas por acordo de patentes. Ou por fornecedores, ou por serem clientes, e assim por diante. Enfim, e o capital estrangeiro tem uma política global, mundial. O capital estrangeiro não está preocupado com o desenvolvimento brasileiro. Está preocupado em maximizar os seus lucros. Tem interesse em desenvolvimento. Tudo isso é, na minha opinião, um equívoco. E eles saberiam muito bem, digamos, se assim tivesse interesse, em como exportar, em como expandir suas exportações. Imagina, ensinava a Volkswagen do Brasil como exportar. Quer dizer, é de uma ingenuidade absoluta, né? Total. Programas de estímulos, exportações, tudo isso é um equívoco muito grande. Mas nós não ganharíamos nada na área industrial, nem na área agrícola. Porque as ofertas europeias são muito modestas. Muito modestas, né? Então, nada teríamos a ganhar e só a perder. Mas, como foi dito aqui, né? Quer dizer, os europeus fizeram uma ampla articulação. E nisso, eu não vou dizer isso, acaba não sendo convidado para seminário nenhum mais, pô. Isso aqui é um problema. Porque a grande parte dos seminários, hoje em dia, são patrocinados por fundações. Então, se eu começar a falar mal de fundação, aí mesmo que eu não sou convidado, eu falo, eu estou perdido, né? Mas, houve um processo de articulação política, de convencimento, de aproximação. Muito grande, né? A igreja ajudando, né? Enfim. Depois, Silvia falou, e realmente é muito importante, e eu acho que o Walter, o Tijão também, que é a liderança do Brasil no processo de integração. Se não haver a liderança brasileira, não haverá processo de integração. Para haver a liderança brasileira, é necessário que haja a liderança do Estado brasileiro. Para haver a liderança do Estado brasileiro, é necessário que a presidenta da República se interesse. Porque se houve avanço da integração no período do presidente Lula, é porque ele, ele, eu digo ele, 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 pessoalmente, tinha um grande interesse, essa linha de transmissão do Paraguai só saiu por causa dele. As questões com a Bolívia só foram resolvidas por causa da interferência direta dele. Então, se não haver isto, não haverá, digamos, haverá uma coisa assim, muito morna, vai, não termina, mas vai indo, avança um pouquinho no setor, um pouquinho no outro. Enfim, isso é grave. Depois que ela mencionou a desarticulação do governo, o problema é o seguinte, é que nós temos no governo, pelo menos, temos o Itamaraty, que faz um pouco a política geral, mas você tem a Petrobras, que tem uma política externa independente, quer dizer, independente do Brasil. Independente, não independente, mas do Brasil. Então, ela tem a sua prioridade de atuação totalmente desarticulada do resto do governo. E o BNDES, que é a mesma coisa. E o BNDES não está articulado com a política de integração, nem um pouco, tem o Ministério da Fazenda, tampouco, ainda menos. A oposição que o Ministério da Fazenda fez ao Banco do Sul, por exemplo, e que faz até hoje, entende? É algo muito interessante. Então, não há uma política externa que não é coordenada, porque os vários órgãos principais indiquem que não têm grande importância. Ali, não. Minas Energias, o Minas Energias é a Petrobras, não é? A Petrobras é que é o grande agente. De modo que estamos assim. Essas questões estão mais desenvolvidas no texto que foi feito, que foi apresentado e tudo. E mais discutidas e mais detalhes. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade que me foi dada pelos comentários e pelas... Não chegaram a ser perguntas, foram mais comentários que foram feitos pelo Walter, pelo Kijeld e pela Sio. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Bem, nós vamos abrir as inscrições agora. Tem alguém que me ajude aqui pela ordem? Eu preciso de um socorro aqui das inscrições. A mina saiu. Enquanto ela se posiciona, eu tenho na mão aqui um convite para todos os participantes. Às 17 horas, nós teremos o PT, a questão racial e o movimento social negro brasileiro. O primeiro colóquio será às 17 horas, com a participação da SIDA, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, com o Márcio Poshman. E acontecerá a palestra magna às 17h30, com a professora Marilena Chaui. E facilitadores no debate, Denise, enfim, feito aqui o convite para as 17 horas para essa atividade do colóquio. O PT, a questão racial e o movimento social negro brasileiro. Bem, nós vamos aqui... Vamos... Eu tinha visto o Ricardo Azevedo aqui. Já fica aí, já fica com o seu crachá e você é o primeiro inscrito, toca. Já vamos... Eloy. Eu tenho aqui inscrito, só para a gente ir pela ordem, aqui, ó. Evaristo, Lucas, Diego, Zé Roberto Paludo, Eloy Pietá, mais alguém inscrito, Otávio Dulce, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, Ricardo. Otávio, me empresta seu crachá também. Lauro. Sim. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Obrigado, Carlos. Ok. Bem, a nossa proposta aqui, vamos começar aqui pelo Ricardo, já eu chamaria... Vamos fixar cinco minutos de duração por intervenção? Nós temos uma hora de duração ainda para trabalhar aqui, ok? Vamos até meio dia e meia. Então, Ricardo Azevedo, com a palavra por cinco minutos. Bom, seguindo o sábio conselho do embaixador Samuel, eu queria fazer algumas ponderações em cima do que a Silvia falou. Não que eu discorde dela, mas eu acho que ela acabou passando uma visão um pouco pessimista do quadro. Acho que tudo que você levantou é correto, mas um pouco unilateral. Em primeiro lugar, a questão do TPP, eu estou inteiramente de acordo com a sua avaliação, do significado dele. Agora, acho que é importante explicitar. Ele é principalmente político. Agora, ele é político em que sentido? Contenção da China. O objetivo político principal do TPP é a contenção da China, a meu juízo. Dentro disso, é que a gente tem que analisar a aliança para o Pacífico. A aliança do Pacífico, do ponto de vista da relação comercial entre os países que a integram, não tem quase que peso nenhum, porque eles já têm tratados de livre comércio entre eles. Então, a sua importância não é comercial, a sua importância é política inserida nesse contexto do TPP. Agora, eu acho que é importante a gente analisar, porque eu acho que vai haver sempre um conflito, sempre não, mas, enfim, durante um longo tempo vai haver um conflito permanente sobre os rumos do nosso continente, o rumo das diversas propostas, entre as forças progressistas e as forças conservadoras. Então, nada é irreversível. A Alca pode voltar sob uma nova roupagem? Pode. É só a gente imaginar se o Aécio, por exemplo, ganhar as eleições no Brasil ano que vem e houver uma desestabilização na Venezuela. O rumo será completamente outro. Então, nesse sentido, acho que é importante, e a coisa se decidir na política, e isso vai se colocando no dia a dia, no ano a ano, eu acho que é importante a gente levar em conta um fator que não foi levantado aqui, a muito provável vitória da Bachelet no Chile. Isso tem uma repercussão importante dentro da Aliança para o Pacífico. O Chile não vai abandonar a Aliança para o Pacífico, mas vai dar um outro caráter, a sua atuação lá dentro. Isso é extremamente importante para o processo da integração. Ao mesmo tempo, você levantou vários temores que podem acontecer com o processo. Eu acho que, no caso do Paraguai, o Paraguai volta, não só pelo que o Samuel disse, mas por causa do FOSEM. O FOSEM é extremamente importante para o Paraguai. E nós temos um processo em curso de adesão da Bolívia, do Equador, da Guiana e do Suriname. Então, há fatores que apontam no sentido de um fortalecimento do Mercosul e da Unasul, do mesmo jeito que há fatores que apontam no sentido contrário, que eu não vou repetir porque a Silvia apontou. os problemas que estão colocados. O que eu quero terminar é dizendo o seguinte, tudo se decide fundamentalmente, é na política. Não é à toa que o processo avançou, não só porque, como disse o embaixador Samuel, nós tínhamos o Lula, mas não só o Lula, o Celso Amorim, o Samuel na Secretaria-Geral do Itamaraty, enfim, pessoas absolutamente, Marco Aurélio Garcia, absolutamente empenhados em que isso avançasse, e o papel da liderança do Brasil foi fundamental, mas nós tínhamos também, na Venezuela, o Chaves e, na Argentina, o Néstor Kirchner. Então, este tripé foi fundamental. Foi fundamental para os avanços que a gente teve. E nós temos também que levar em conta que Maduro não é Chaves, Cristina não é Néstor e Dilma não é Lula. Ou seja, o peso que os novos presidentes dão a essa questão é menor. A sua capacidade de liderança é menor. Então, isso tudo conta, e conta, no caso, negativamente. Agora, nós temos um grande trunfo, que é a liderança que o Lula tem e pode exercer nesse processo ainda. Então, eu acho que, só para concluir, eu queria um pouco ponderar, sem negar o que a Silvia disse, é tudo real, concreto, perigos, etc., mas um pouco fazer também levantar o que eu acho que são aspectos favoráveis que estão colocados, e volto a repetir, o futuro vai se decidir, basicamente, é na política. E o Brasil joga o papel central, formando um tripé com a Argentina e Venezuela, mas o papel central é do Brasil, nos avanços desse processo. Obrigado, Ricardo. É o Varisto. Bem, eu quero fazer alguns comentários e também algumas perguntas. Primeiro comentário a respeito da questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que nós devemos fazer, ter uma estratégia de desenvolvimento, junto com as centrais sindicais, e, principalmente, desarmando as duas bombas, que desde o século XIX vêm pedindo que os países se desenvolvam. Uma delas é as vantagens comparativas, ali, do Ricardo, e a outra é o livre comércio, da Dan Smith, que já tinha sido desmascarada pelo List, no século XIX, no livro Sistema Nacional da Economia... Sistema Nacional da Economia Política, apesar que o List, nesse capítulo, que ele reserva muito ruim para a América Latina, mas a teoria em si, eu acho que é correta. E a gente vê que o lobo perde a pele, mas não perde o vício. Outro dia, eu estava vendo um grupo de economistas do PSTB falando a respeito do que faria da política econômica, e a volta, o retorno ao neoliberalismo, puro e simples, como foi no passado, que é abrir o mercado, de novo, seria uma reabertura do mercado, mercado nacional, mercado internacional, deixar o câmbio variar livremente, segurar o nível do reajuste do salário mínimo, sendo que o salário mínimo representa 59% da redução da pobreza no Brasil, um dos fatores que ajudou a tirar uma série de milhões de famílias da pobreza. Então, a gente vê, até escrevi um artigo que foi publicado no site do Diretório Estadual, que foi Programa Econômico do PSTB, um tsunami social para o Brasil, porque isso aí, de novo, você tem aquelas pessoas que foram incluídas, elas vão de novo para a pobreza, você vai ter um alto nível de desemprego, é uma tragédia social. E eu acho que aí as centrais sindicais têm que entrar nesse debate, se contrapondo a isso, fortemente. Eu acho que a gente não pode ficar de forma passiva, e a gente vê que a mídia martela essas questões do livre comércio, das vantagens comparativas, dia e noite. Se as vantagens comparativas fossem corretas, hoje ninguém estava usando carro coreano, carro japonês, e outros exemplos que já foram dados aqui também. Esse é um comentário. O outro é a questão militar. Eu acho que o mundo percebeu que não era o fim da história, como tinha sido previsto. E os Estados Unidos se transformaram num país perigoso para os demais. Então, nós vemos, observamos, de novo, uma corrida rearmamentista, em função de se autoproteger. Nós vemos o rearmamento da Rússia, todas as forças armadas, a força aérea, de novo, com novos aviões, ou a marinha, com novos submarinos nucleares. E, de novo, fazendo excursões estratégicas de longo curso. A China, que tinha abdicado no século XIII, a China já foi, no passado, a maior potência naval do mundo. Ela abdicou, simplesmente. Mas, de novo... A China, que tinha abdicado no século XIII. A Chinaや a en Amém. 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 Além da relação de governo, isso é uma coisa que, evidentemente, o PT tem que pensar. Obrigado. 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 O que eu estou fazendo é uma... Não vou exercer. É um processo. É só chegar o microfone. É, não. Só, eu vou concluir. É isso. Porque eu acho que... Eu me preocupo um pouco com isso, porque eu acho que essa é uma reflexão ausente dos nossos debates. Ausente não do ponto de vista de ter esse debate, mas ausente do ponto de vista de entrar a fundo nesse debate. E eu espero, então, que esse grupo consiga fazer isso, porque me pareceu, e eu não sou dessa área, e não trabalho com a economia internacional, mas as informações que estão circulando nos últimos estudos mostram que essa estratégia dos últimos dez anos, e o Diego colocou uma aqui para a América Latina, mas tem outras, a estratégia internacional da Petrobras, do Banco Brasil, do BNDES, etc., etc., parece que não conduzirão a economia brasileira... Obrigado. 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 a palavra sucesso. Desde ontem da manifestação da professora Chaui, hoje com a palestra do embaixador e da dada dimensão da globalização, atual estado do capital financeiro, a constatação de que chegamos ao governo mas não chegamos ao estado e muito menos ao poder, a fala do Pomar e um pouco do que disse o Lauro Batet, desculpe, eu estou começando a ficar um pouco pessimista, um pouco triste ao correr desse seminário. Será que o nosso futuro é ficar mais quatro anos administrando o capitalismo e fazendo política cosmética e social? Qual é o nosso projeto de mudança? Eu estou começando a ficar um pouco entristecido, não sei como é que eu vou sair daqui amanhã. Então, eu não quero ser ingênuo. Bom, a grandeza do capitalismo de hoje é essa, que a gente sabe, mas onde é que nós estamos apostando? Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu passo para o Alberto Klein. Oi. Estou aqui, gente. Queria fazer uma pergunta, sei que vai ter pouco tempo, talvez, para a resposta, principalmente para o professor Samuel. Uma pergunta mais provocativa, mas com sincera, não retórica, no sentido de tentar buscar uma resposta. Quer dizer, um pouco da... Um pouco do que se falou, enfim, um certo pessimismo realista, assim, né? Já falo do professor, não busca a minha interpretação do pensamento, do professor Samuel, de que estar feliz ou não com o que acontece na política externa não é uma questão. Quer dizer, é importante analisá-la com alguma... Oi, oi, oi. Está ok, está ok. Mas, bom, então vamos lá. Eu acho que o que se falou aqui, um pouco, enfim, longe de um consenso, mas alguns pontos convergentes, com relação a um certo... Eu cheguei na fala do Walter, falando um pouco do esgotamento do processo, não sei se ele falava do esgotamento do processo brasileiro, da política externa brasileira, ou da integração, mas, de alguma forma, eles, os dois, dialogam. Quer dizer, se sente, é um sentimento que se ouve muito e se percebe no dia a dia, uma desaceleração brusca do que vimos fazendo na política externa, do papel do Brasil, do posicionamento para o atual cenário, já na reta final do primeiro mandato da presidenta Dilma, e um pouco dúvidas com relação a para onde vamos. Estávamos a 250 por hora, reduzimos a 60, em um limite de velocidade, que acaba sendo questionado de várias formas e um pouco dos paradoxos e contradições do que se faz no Brasil, tanto economicamente como na política externa propriamente dita, via Itamaraty, um pouco enfraquecido, ou os outros órgãos, Petrobras, BNDES, ou seja, essa fala da contradição do dia a dia. Minha pergunta, então, seria a seguinte. O Brasil, dado a sua configuração geopolítica, dada, na verdade, com base nas assimetrias que o Brasil tem com seus vizinhos, isso justificaria ou nos traria uma espécie de vocação amaldiçoada, uma maldição de sermos... A nossa política externa tem viés subimperialista? Quer dizer, é a opção, dado o próprio desenho do nosso desenvolvimento econômico atual, da internacionalização das exportações, e essa política de projetar as nossas empresas, essa é a vocação da política externa? Uma coisa que me chama a atenção e concluo é que não se falou nada sobre Alba, por exemplo. A Alba é uma iniciativa que deve ser levada a sério, porque ela é contra a hegemônica, ela tem pouca potência, envolve economias bem marginais, tem uma questão da Venezuela com o Cuba e tal, mas, enfim, são oito, nove países, serve de plataforma, de articulação, mas nós não levamos muito a sério. A impressão que eu tenho é que não levamos muito a sério essa iniciativa, e não no dia a dia, talvez na própria análise política, tanto que nem veio à tona aqui, pelo menos de quando eu cheguei, nem se falou nada da Alba. Mas, então, quer dizer, qual que a vocação, diria, não sei se é possível identificar, mas qual seria, qual foi a nossa vocação, qual será a vocação da política externa brasileira diante desse quadro? Estamos fadados a esse subimperialismo. É possível fazer uma coisa diferente? É isso. Obrigado, Clayman. Bem, eu vou passar para o Samuel. Só pontuar aqui, basicamente, três questões que talvez possam ajudar. Primeiro, acho que a gente não pode perder a perspectiva, eu fiquei muito atento quando se falou assim, que a Petrobras tem uma política de relações internacionais autônomos. A Petrobras não é uma empresa, a Petrobras é um país. É eventualmente aliado, mas é um país. Então, acho que isso é um negócio que a gente não... Me chamou a atenção, a ausência, até a hora que o Otávio Duzzi falou, do pré-sal. Isso, sem dúvida nenhuma, é um tema da maior relevância no debate dessa natureza aqui. Então, eu queria pontuar isso também. E há uma coisa que me preocupa. O Keld falou nas nossas sucessivas vitórias eleitorais. 2002, 2006, depois 2010. E estamos trabalhando para outro, em 2014. Aí a preocupação minha é, se o pessoal que nós derrotamos está tão vigoroso, a pergunta que cabe fazer é se nós não estamos botando em prática o programa dos derrotados. Essa é a pergunta que eu acho que fica um pouco no ar. Ou seja, nós avançamos e aí não há nenhum questionamento. Agora, do ponto de vista dos avanços, nós temos que olhar no detalhe e ver qual é o desenho que o país se encontra nesse momento quando nós vamos para fazer a quarta disputa, agora em 2014. E, por fim, o Ricardo Azevedo chama a atenção para um aspecto que não é irrelevante. Quando ele completa, digamos, a leitura que a Silvia nos apresentou com um conjunto de elementos que são igualmente fatos inquestionáveis dentro da disputa política. Ele ressaltou bastante isso. A disputa política que é o fator definidor desses rumos. E, por fim, chamar a atenção para a província rebelde. Eu acho que o que o Samuel colocou para nós aponta, quando afirma pela Argentina, aponta as nossas debilidades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção. Isso ele nomeou. A negociação da dívida, o julgamento dos militares nos tribunais, a lei dos meios de comunicação, além do, qual foi a outra, Samuel, a restatização de algumas áreas da economia. Então, acho que isso é importante que a gente faça uma reflexão a respeito disso. Porque o que me parece é que nós, no Brasil, a experiência brasileira dos últimos 12 anos, ela produziu modificações efetivas na sociedade brasileira, mas foi incapaz de se acompanhar de um discurso político, ideológico, que respondesse, do ponto de vista programático, àquilo que a gente deseja realizar. Então, primeiro, eu queria agradecer a todas as perguntas e a todos os comentários e tentar fazer alguns comentários sobre algumas das perguntas e comentários. Em primeiro lugar, na intervenção do Ricardo, quando ele enfatizou muito a ideia de que a solução é política. É a solução política, no caso da América do Sul, porque, digamos, se tomamos o Mercosul, o Mercosul é um organismo intergovernamental. Ele não é supranacional, não tem secretaria significativa, não tem nada. Então, o Mercosul em si, ele como entidade, não tem capacidade de iniciativa. Quem tem capacidade de iniciativa são os governos. Dos governos que compõem o Mercosul, certamente a iniciativa depende do Brasil. Não há de ser por iniciativa paraguaia, uruguaia, argentina, com a colaboração da Argentina, seria muito importante, sempre na política sul-americana, ter a colaboração, a cooperação e a união com a Argentina. Tudo o que o Departamento de Estado deseja é que não haja união entre o Brasil e a Argentina. A América do Sul também, mas que não haja com a Argentina, que são os dois maiores países da região. Então, daí a permanente, digamos, campanha contrária a esse país na imprensa brasileira. Então, é extremamente importante essa coordenação política e, como disse o Ricardo, dependeu na época do presidente Lula, da presença do presidente Lula, de Chaves, de destorquistas, em que as pessoas hoje são diferentes. São pessoas diferentes, naturalmente. Eu ouvi um comentário de avaliação sobre a questão do Banco do Sul. O que eu acredito é que o Banco do Sul ainda não foi aprovado, em grande medida, porque não houve empenho do governo brasileiro para aprová-lo, que eu saiba, até o momento. É verdade, Silvio? Não sabe. Mas é que eu saiba e não foi aprovado. Tanto é que, se não, seria notícia de imprensa. A aprovação do Banco do Sul não foi aprovada. Ele anda lá pelo Congresso, não há prioridade. O governo não confere prioridade, por causa do Ministério da Fazenda, que é contrário, se opôs permanentemente à criação do Banco do Sul e a situação continua assim. Seria de grande importância para o financiamento da infraestrutura na região. Houve várias menções à questão do subimperialismo, a começar pelo Diego, mas também por outros dos participantes aqui no debate, e sobre a estratégia de desenvolvimento, o Estado, a participação do BNDES, a estratégia na região sobre o capital brasileiro. O que visam as empresas brasileiras que se internacionalizam? Elas visam lucro. Visam lucro, basicamente. Não tem outro objetivo. O BNDES tem um papel importante, mas eu preciso saber quem são as empresas brasileiras que se internacionalizam. Quais são? São muito poucas. São muito poucas, porque a grande parte das empresas instaladas no Brasil não é brasileira. É muito simples. Elas empresas não podem se internacionalizar, porque às vezes já estão lá. Então, por exemplo, a Volkswagen do Brasil já está na China, por exemplo. Já está lá. A General Motors do Brasil já está na China. Então, a General Motors do Brasil não pode ir para a China, porque ela já está. E a mesma coisa em relação à Europa. Então, o que há são algumas poucas empresas. A Vale do Rio Doce, a Petrobras, são empresas estatais. A Embrapa não é propriamente uma empresa. Alguns bancos, alguns bancos que atuam na região. É o Banco Itaú. E os contratos de engenharia, que é uma coisa diferente. Ali não são empresas que se estabelecem. Elas vão, realizam a obra de infraestrutura e saem. Elas não permanecem. Em geral. Que eu saiba, pelo menos. A minha menção sempre é as assimetrias. Veja, às vezes, seria uma... Toda vez que alguém diz que seria uma longa exposição, porque não está sabendo responder. É sempre assim. Não terei tempo. Não terei tempo, não. Não tenho resposta. Mas a questão das assimetrias, elas já existem. Elas são uma realidade. À medida que a economia brasileira vai se desenvolvendo, como ela é maior, essas assimetrias vão crescendo. O mercado é maior, as empresas são maiores. E elas têm uma capacidade de... Naturalmente, um interesse de expansão, principalmente quando tem financiamentos. Tem apoio financeiro do BNDES, por causa do Fribor e outras empresas que foram, na realidade, criadas. Como as outras foram também. A Gerdau foi criada pelo BNDES. Vamos deixar claro. As grandes empresas brasileiras, no passado, foram criadas pelo BNDES e pelo programa de incentivos fiscais no Nordeste. Em grande medida, várias empresas se expandiram enormemente por causa desses programas. Por causa da ação do Estado. Não é diferente, não é muito diferente de outros países. Quando eu acredito que a empresa assimetria, na medida que for sendo construída a infraestrutura, isso pode contribuir para reduzir a assimetria. Realmente, por exemplo, a linha de transmissão no Paraguai, talvez o evento mais importante é a história do Paraguai. Certamente vai permitir industrializar o país, coisa que não era possível. E, portanto, haverá uma redução da assimetria. Naturalmente, o capital brasileiro e o capital internacional vão se beneficiar disso. Enfim. Essa questão da Copa que o Paludo mencionou, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. São grandes eventos internacionais que atraem a atenção para o país e são disputadíssimos. O Obama esteve em um desses eventos para decidir, para tentar influir a decisão e a pavor. Acho que o primeiro-ministro do Japão também, em um desses. Tem uma importância, os países, grandes países atribuem grande importância a sediar esses eventos. Aqui no Brasil, em parte, talvez até por influência externa, há uma campanha permanente contra isso. Eu acho que é um certo equívoco. O Eloy mencionou que é o nosso projeto de Brasil para o Mundo e como vamos chegar lá. E como se relacionar além do governo. Bem, o projeto de Brasil para o Mundo, digamos, você começa pelas próprias... Você tem o projeto e tem as necessidades. Você é permanentemente chamado, na política externa, pelos outros estados. Porque, permanentemente, o Brasil é chamado a se posicionar no caso do Irã, se posicionar no caso da Síria, se posicionar em todas as questões. Então, não há como escapar. Dizeram, não, não, não vou participar. É chamado a se posicionar. Então, o Brasil procura o seu projeto para o Mundo. Eu acredito, em primeiro lugar, a questão da defesa intransigente da autodeterminação e da não intervenção. Isso é o que permitirá o desenvolvimento brasileiro. Isso está lá por trás. A autodeterminação é a capacidade de fazer suas normas. E evitar a intervenção. Tem que fazer isso em relação aos outros países, até como defesa em relação a si mesmo. Primeiro. Segundo, a questão do desenvolvimento econômico. Quer dizer, a prioridade à política externa deve ser um instrumento do desenvolvimento econômico, político e social brasileiro. Ela não deve ter como seu princípio a defesa dos direitos humanos, a defesa da paz. Está tudo muito bem, ótimo. A defesa da paz interessa aos interesses brasileiros. Assim como a defesa dos direitos humanos também interessa. Mas é porque interessa aos interesses brasileiros. Então, o desenvolvimento econômico é ele que vai permitir, em certa medida, o desenvolvimento, não é só ele, mas, em grande medida, o desenvolvimento social. Dificilmente pode haver desenvolvimento social numa sociedade com tantas assimetrias se não não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento econômico, não há crescimento da produção, aí tem a questão da distribuição e assim por diante. Depois você tem um mundo que é um mundo, hoje em dia, de grandes blocos. Então, interessa ao Brasil as relações com seus vizinhos. É aqui que podemos formar um bloco para atuar em relação aos outros blocos. Em quarto lugar, a relação com os grandes estados da periferia, como a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul, em menor medida. Porque esses grandes estados têm uma grande influência nas negociações internacionais e nas questões internacionais. Veja, por exemplo, a influência da Índia, da China e da Rússia na questão da Síria, ou na questão do Irã. E a participação do Brasil nos BRICS permite esse diálogo com esses estados. E ela é muito bem-vinda. Naturalmente que os europeus têm horror aos BRICS. E os Estados Unidos idem. E passam o tempo todo dizendo que há muitas assimetrias, que não pode, não sei o quê. Olha, há muitas assimetrias entre os Estados Unidos e a França, por exemplo. ou, sei lá, entre qualquer um daqueles países europeus e assim por diante. Pois é, o México. Mas eles sabem que os BRICS são uma ameaça. E dois pontos imediatos. O Banco dos BRICS, que é uma ameaça ao predomínio do Banco Mundial. E o Fundo de Reserva dos BRICS, que é uma ameaça ao Fundo Monetário. São dois instrumentos de dominação imperialista. Isso vai colocar a palavra onde deve estar. Enfim, naturalmente, como nós vamos chegar lá, através das empresas, é muito difícil. Porque é preciso lembrar isso. As grandes empresas no Brasil, hoje em dia, as grandes instaladas no Brasil, são estrangeiras. Então, não há como chegar pelas empresas. Algumas estatais, mas as grandes empresas são estrangeiras. As pequenas e médias empresas não conseguem ir na esquina. O cara que tem uma padaria não consegue chegar no outro bairro. Então, não é por pequena e média de empresa. Porque acabar com essa coisa de pequena e média de empresa é uma coisa realmente cansativa. Em termos de comércio internacional. Em termos de geração de emprego é muito importante, assim por diante. Mas em termos de atuação internacional, não são essas as empresas que atuam no mundo. São as grandes empresas, não as pequenas. Porque elas justamente são pequenas. Então, não tem dimensão para atuar à distância. Então, é muito difícil. Quanto à questão da... Mas, enfim, são alguns pontos. Naturalmente, é a questão da defesa. A questão da defesa é importantíssima. É a questão da transferência de tecnologia. É extremamente importante. E tem-se procurado, de certa forma, relacionar as compras governamentais na área de defesa com a transferência de tecnologia. Alguém mencionou a questão naval, a construção do submarino de propulsão nuclear e a construção dos outros submarinos, a construção de navios para a defesa do... Foi mencionado o pré-sal. Certamente que o pré-sal torna o Atlântico Sul estratégico. Já era, mas se torna ainda mais estratégico. Certamente, como disse o Otávio. E isso passa pela cooperação com os países africanos. Outro ponto da política, que é o Elói perguntou onde nós vamos, é a questão da reforma dos organismos internacionais. Então, a candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança é extremamente importante. Ela tem a ver com a diversificação das relações políticas com todos os estados. Porque, para reformar o Conselho de Segurança, é preciso reformar a carta. Para reformar a carta, é um processo de votação que exige dois terços dos votos. Então, se nós não tivermos relações próximas com os países africanos, asiáticos, ali por razões econômicas, também políticas, para ter o apoio deles. Não só nesse tema, como em outros temas. Nós temos ambientais, comerciais, na Organização Mundial do Comércio, no Fundo Monetário, e assim por diante. Então, de certa forma, eu falei sobre a questão dos BRICS. Qual foi o que a economia brasileira tem? Para participar. Não sei se o Lauro mencionou, será nos BRICS ou no sistema internacional, de uma forma geral. Veja bem, isso depende, quer dizer, depende da capacidade que tem o Brasil de aproveitar esta oportunidade de enorme demanda por seus recursos naturais para promover a industrialização brasileira. E não nos transformarmos meramente em exportadores de produtos primários. Não para ser importador de produtos primários, meros produtores também, só de produtos primários. Quer dizer, é necessário promover a transformação da economia brasileira, que levará à transformação da sociedade brasileira também. Então, depende das políticas de governo. Então, na realidade, quando você, por exemplo, chega... Vou dar um exemplo prático. Quando faz um programa de desonerações, e não obriga as grandes empresas que se beneficiam do programa de desonerações a expandir suas exportações, está perdendo uma oportunidade. Aliás, no caso da Argentina, é um outro tema. A Argentina tem um imposto de exportação que recolhe parte dos ganhos extraordinários do setor privado, por causa do aumento dos preços internacionais das commodities para poder investir em outros setores. Então, se nós não fizermos isso, nós teremos super milionários no campo, sei lá, lá em Uberaba, Uberlândia, Mato Grosso, sei lá, aquelas pessoas maravilhosas que a imprensa nos apresenta todo dia, como o Bairro Maggi, e assim por diante, mas nós não teremos o desenvolvimento do país. Teremos, só para dar um exemplo, que é uma coisa tão gritante, não sei se tiveram oportunidade de ver o anúncio do Banco do Brasil sobre agronegócio. Tiveram oportunidade, viram. É uma maravilha. Então, o agronegócio é a salvação do Brasil. Dois. É, tudo errado. Mas, enfim, é errado. Mas que vão dar empréstimo no valor de 157 bilhões com juros subsidiados. Que é uma coisa extraordinária, porra. Declarar isso na televisão? Pois é. Pois é, que eles contam a parte da indústria ligada à agricultura. Eles vão contando, vão somando tudo. Muito bem. Então, para... É outra oportunidade que se perde ao conceder isso. Mas, enfim, então o problema é o seguinte, quer dizer, como... O problema é assim, nós não vamos expulsar as empresas multinacionais no Brasil, a não ser que a gente queira entrar naquela outra categoria de província rebelde. Se a gente quiser fazer isso, tudo bem. Vamos aí, vamos enfrentar essa... Mas não está no panorama. Então, nós temos que fazer com que as empresas multinacionais contribuam mais para o desenvolvimento. Contribuam para a geração de divisas, contribuam para a expansão da capacidade instalada no Brasil, contribuam para o desenvolvimento tecnológico, paguem seus impostos. Não é? É verdade? Enfim, nós não vamos expulsar isso. E essa é uma realidade que está, inclusive, se agravando. Agravando não é o tempo, está se ampliando, digamos. Então, se nós vamos ter fôlego, depende do ritmo de crescimento, da capacidade de defesa e assim por diante. Você está olhando com ar? Preocupado para mim? É o tempo? Estou checando uma notícia aqui. Como é? Alguém vai morrer? É para confirmar se faleceu D. Valdir Calheiros. Bispo emérito de volta à volta. Pois é. Um homem que sempre se identificou com os trabalhadores do Brasil. Pois é. Está checando, não é? Muito bem. Então, tem aí aquela questão do Carlos Melisse mencionou se estamos administrando o capitalismo. Estamos administrando o capitalismo? Em grande medida, estamos. Quer dizer, não houve uma ação, não é? Houve um... Como é que eu diria? É difícil julgar, porque são tantos anos já, 10, 12 anos, não é? É difícil lembrar os episódios todos, não é? Mas, de uma certa forma, o regime econômico brasileiro é capitalista, não é? Não é verdade? Então, o Estado está vinculado ao capitalismo. Não é o Estado contra o capitalismo. Isso aí, eu acho que a gente não poderia pensar nisso, não é? Mas houve um esforço grande do Estado, numa área fundamental, que dos programas sociais, que tem a ver com a formação do mercado de trabalho interno, não é? Além dos aspectos sociais, éticos e etc., tem a ver economicamente com a formação do mercado interno. E houve um esforço grande do governo de retomada da construção da infraestrutura, lutando contra todas as ONGs internacionais, contra o Ministério Público, o TCU e o diabo, não é? E um esforço muito grande nessa área de construção de hidrelétricas. Veja aí, Giral, Santo Antônio, não é? A questão do... Enfim, havia 20 anos que não se construiu uma refinaria, não é? Porque isso aí você teve. E um certo esforço de fortalecimento da indústria nacional, porque na área naval, com a construção das plataformas do Brasil, a lei, a lei que permite uma diferencial de preço nas concorrências públicas em favor das empresas nacionais, isto é, instaladas no Brasil, não é? Instaladas no Brasil, não é? No Mercosul também. É, e no Mercosul, não é? Quer dizer, enfim, então houve uma série de medidas de reforma do capitalismo, não é? Acho eu, não é? Enfim. Se o Brasil, disse o Alberto Klein, tem um viés subimperialista. De repente, eu acho que, inclusive, as acusações de subimperialista vêm, muitas vezes, dos outros estados que estão preocupados com o aumento da influência brasileira neles. Então, quando aumenta a influência brasileira, digamos, no Peru, tem certos grupos internos, subimperialismo, não estão preocupados com o imperialismo, deviam se preocupar com o imperialismo, e não com o subimperialismo. Era melhor, não é? Porque, logicamente, se diz se preocupar com o grande poder que tem o imperialismo. Os Estados Unidos, em resumo. Enfim, então você tem essa permanente preocupação com o subimperialismo, eu acho que ela não corresponde ao poder brasileiro. O Brasil não tem poder de mudar a legislação nem no Peru, nem na Bolívia, nem na Argentina, nem nos menores países da região, nem em Honduras, nem em lugar nenhum. O Brasil não tem poder, não tem capacidade. O imperialismo é o exercício desse poder, de você mudar, mudar o governo, eventualmente derrubar o governo, ou eventualmente não conseguindo derrubar o governo, não precisando, você tenta mudar as políticas. Não, vamos mudar as políticas. Essa política aqui, ou aquela, que desagrada ao grande capital internacional, então, o esforço para ser modificado. Não tendo êxito, já que não tem êxito, e eles são teimosos, vamos derrubá-los. Aí já entra em outra esfera, é outra luta política, é diferente. Enfim, mas não tem viés subimperialista, não. A ideia não é essa, entende? Nem tem capacidade. Por exemplo, a informação que eu tenho do diretor internacional do BNDES, que o BNDES, os seus empréstimos para as empresas brasileiras que constroem, fazem obras no exterior, exige dessas empresas o cumprimento da legislação local, ambiental, trabalhista, etc., que outros países não exigem nada, pelo contrário. Então, digamos, eu acho que não há nem a intenção, nem a capacidade. Podia haver até a intenção, mas capacidade objetiva não há. Quer dizer, a capacidade do Brasil influir no processo político de outros países é muito pequena, se é que existe. É muito, muito reduzida. Muito reduzida. Enfim, aí o Hamilton aqui, não sei se eu deixei de... Se alguém me desculpe se eu não respondi a alguma das outras comentários, mas, enfim, esses são os que eu pude anotar aqui. E aí o Hamilton falou sobre a Petrobras, que a Petrobras é um outro Estado. É, apesar do presidente do Conselho ser o ministro da Fazenda, apesar do proprietário das ações ser o Estado brasileiro. Talvez haja falta de vontade. Não é verdade? Mas é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério na América do Sul, que são os superávites do Brasil com certos países, como com a Venezuela e com o Equador. Esses dois países têm uma oferta exportável muito pouco diversificada. Eles têm petróleo, basicamente. No caso do Equador, banana, que aqui dificultamos a entrada, não deixamos entrar. E a Venezuela, petróleo, que podem exportar para o Brasil, basicamente. Não é que não produzam outros produtos, mas que podem exportar. E a Petrobras não compra petróleo nem da Venezuela, nem do Equador. Compra petróleo do Catar, da Nigéria e assim por diante. E a gente, muitos outros países, está preocupado em produzir no Golfo do México. Não participa da exploração na Venezuela. Tem medo que a PDVSA entre no Brasil. Mas não tem medo da Texaco, não tem medo da Shell, não tem medo de todas as outras empresas que já estão na distribuição no Brasil. Mas tem medo da PDVSA. Bem, se eu fazia lá uns... O pré-sal. Eu mencionei um pouco já o pré-sal. Eu acho que o pré-sal tem a mesma característica dos outros produtos. É necessário que o pré-sal venha a constituir a base para uma grande indústria petroquímica brasileira. Se use. Acho que a ideia, vou dizer uma coisa, heterodoxa. A ideia de dedicar todos os recursos do pré-sal aos programas sociais é um equivoco. Fui heterodoxo o suficiente? Fui, não é? Porque... Fui, não é? Fui, mas já estou indo também, de modo que não tem problema. Mas não é por aí. É por aí, mas não é só por aí. Entende? Julgar que se resolvermos todos os problemas da saúde e da educação teremos o desenvolvimento, não teremos. Vamos deixar isso claro. Não teremos. Não há nenhum exemplo histórico de um país que tenha resolvido todos os seus problemas de educação e depois ter feito o desenvolvimento. Não existe. O exemplo da Coreia não é verdadeiro. Não é correto. E o exemplo da Inglaterra, muito menos. Nem o dos Estados Unidos. Não é por aí. O problema da educação, além de individualmente ser muito importante a pessoa se educar, eu procuro fazer isso, não tenho muito êxito, mas todos os dias, né? Se educar, se compreender melhor e tudo. Mas isso é uma questão individual. Não é uma solução de estratégia geral. Se você educar todas as pessoas e não tiverem investimento, não tiverem emprego, as pessoas estarão educadas e desempregadas, como é o caso da Espanha hoje. Ficam educadas, todas educadas, porém desempregadas. O objetivo da educação não é fazer só as pessoas aprenderem a ler, escrever, quais são os rios da margem esquerda do Amazonas, da margem direita, essas coisas, não. As linhas do Tapajós, sei lá. Não é isso. Não é isso. Quer dizer, é isso também, mas não é só isso. O problema é da formação da mão de obra nos seus diferentes níveis. Mão de obra que terá para trabalhar, estar no processo produtivo. Se não houver investimento, não haverá geração de emprego. Se não houver geração de emprego, as pessoas estarão saudáveis, educadas e desempregadas. E desempregadas. Naturalmente que a educação melhora, melhora mais ou menos. Somente os indiferentes. A saúde, certamente, melhora a capacidade de trabalho. Certamente. Certamente. Mas eu acho que deveria uma parte disso ter sido dedicada à questão da construção da infraestrutura. Eu acho que estamos vivendo uma grande ilusão. Mas, enfim. Eu tenho... Acho que é extraordinariamente importante os programas sociais. É justo do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico. São extremamente importantes. Mas eles não são... Não podem ser tomados de forma isolada. Como sendo o motor do desenvolvimento. Não são. Não são. Na minha opinião, posso estar enganado. É um pouco heterodoxo, mas também concluir com um pouco de heterodoxia sempre é bom. Não, podem intervir a vontade. Bem, nós estamos concluindo esse debate. Quero agradecer ao Samuel, ao Kélio, ao Walter e à Silvia e a participação de cada um e cada um. E vamos deixar aqui a nossa homenagem a Dom Valdir Calheiros, que faleceu aos 90 anos, depois de ter cumprido uma longa trajetória de lutas de apoio aos trabalhadores do país. Muito obrigado. 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 Obrigado.